Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like, seu joinha para ajudar o canal na minha futebol a crescer. Comentaristas do Seleção Esporte TV da Globo analisaram na tarde desta quinta-feira o jogo do PSG na Liga dos Campeões sobre a Real Sociedad e também sobre o mistério da saída de Mbappé para o Real Madrid ou Manchester United. Vamos ver o que falaram os comentaristas da Seleção Esporte TV. Bem-vindo à Seleção, como é que foi a estreia do PSG no mata-mata da Champions? Tudo bem Rizek, abraço para você, para o Maestro Júnior, Coutinho Lino, todo mundo que está acompanhando o Seleção. Paris Saint-Germain teve um jogo difícil ontem aqui em Paris contra o Real Sociedad. Um primeiro tempo muito duro em que o time não jogou bem, mas aí no intervalo o técnico Luiz Henrique mudou algumas peças, mudou a posição de algumas peças no time e no segundo tempo o Paris Saint-Germain conseguiu jogar muito bem, venceu por 2 a 0 e leva essa vantagem para o jogo de volta na Espanha no dia 5 de março. O primeiro gol foi feito pelo Mbappé, toque de cabeça do Marquinhos para o Mbappé, que chegou ao gol de número 31 dele nessa temporada, em 30 jogos disputados ao todo. O Mbappé participou de 38 gols do Paris Saint-Germain nessa temporada. Ele participou de quase metade dos gols do PSG na temporada 2023-2024. O segundo gol foi marcado pelo Barcola, Bradley Barcola, que é francês e que é da base do Paris Saint-Germain, que foi muito criticado na fase de grupos por perder muitos gols e ontem ele fez o primeiro dele na Liga dos Campeões da Europa. O PSG conseguiu encaminhar bem a sua classificação para as quartas de final, lembrando que nas últimas duas edições da Liga dos Campeões da Europa, o PSG foi eliminado nas oitavas de final. É muito importante para o clube conseguir avançar e ontem o primeiro passo foi dado. Porém, porém, uma notícia de hoje, né, Rizek, que a gente vai falar a partir de agora, muda tudo nessa história e é o futuro do Mbappé. É isso aí, vamos ver para onde vai o Mbappé. Está um mistério, já faz mais de um ano e ninguém sabe para onde vai, mas as negociações estão sendo feitas. Parece que ele vai sair de graça do PSG. Bom, antes de falar do futuro, vamos... Fiquei curioso, mas vamos só falar um pouquinho do passado recente, o jogo de ontem. Nas imagens que eu vi, por exemplo, se eu nunca vi o Mbappé jogar, eu vejo ali, eu falo, caramba, aqui centroavante tem o PSG. Arranca pelo meio, Alá Ronaldo, aproveita dentro da área, numa grande explosão, um gol de oportunismo, que centroavante, acontece que ele não gosta de ser chamado centroavante, diz que não se considera o centroavante, embora eu enxergue nele todas as características de um jogador capaz de atuar no centro do ataque, que é o que define o centroavante. Ele pode ser como o Romário, como o Bebeto, como o Jardel, mas o que define o ponto comum é estar no centro do ataque, por isso a palavra centroavante. E eu vejo essas características nele. Vocês veem também? Não. Não? Eu acho que ele parte sempre, principalmente do lado esquerdo, é onde ele usa melhor a sua velocidade. Para jogar de costas ali, você precisa ter... De costas, acho que ele não joga. Você precisa ter uma característica, e ele precisa desse espaço, porque o sprint dele é imbatível. E além de costas, ele não joga. Ele é um atacante clássico, ele ocupa o espaço que ele quer dentro de campo, ele vai achando o espaço dele a cada jogo. O Bebeto é diferenciado, joga muita bola, desde quando foi revelado, cara, é um fenômeno. Tem que respeitar, brasileiro... Eu acho que não tem nenhum, na atualidade, que chegar aos pés do francês. Pode jogar com uma dupla de ataques, com liberdade de movimentação. Acho que o principal de entender o Mbappé é que você não pode restringir o futebol dele a um setor só do campo. A qualidade que ele tem, é claro que ele tem muita velocidade, ele tem muita força. Finaliza super bem. Finaliza bem, mas ele tem muita... Ele desenvolveu também muita qualidade de jogo, entendimento da melhor ação. E também uma parte emocional que é assustadora. O que ele faz na final da Copa do Mundo? A França estava morta no jogo. Ele recoloca a seleção no jogo e quase ganha no final do jogo. Acho que o entendimento do jogo, como disse o Coutinho... Bem lembrado, né? O Mbappé quase que chega lá mais uma vez diante da Argentina. Ele foi por pouco, foi suado para a Argentina ganhar, ainda ganhou nos pênaltis. Grande jogador. Eu acho que é importantíssimo. Você vê que toda vez que o PSG é atacado, ele vai procurar um espaço vazio. E normalmente ele recebe essa bola com uma certa liberdade. E isso é inteligência, né? Porque às vezes os defensores estão olhando a bola lá na frente. E ele vai escolher um ponto morto da onde ele recebe essa bola, que aí ele... Sabe, mas... Uma coisa que me chamava muito a atenção na Copa do Mundo, nos jogos da França na Copa. Ele buscava entender qual era o lateral adversário que avançava mais. E quando a França era atacado, ele se posicionava justamente nas costas desse cara. Porque ele não tinha a obrigação de voltar para descer com o lateral. O Griezmann vinha como volante, o Rabiot abria para marcar o lateral. E ele ficava livre para isso. É um jogador... Sim, ele vai ser o melhor do mundo durante vários anos. Vocês podem ter certeza disso. Eu já considero hoje, no momento, o melhor jogador em atividade. Você vê que ele vai jogar, rapaz. Claro. O mapa de calor dele ontem, para alimentar a nossa discussão, o mapa do Sofascó, é o seguinte, ó. Eu acho que é um mapa de calor de um centroavante. Mas, enfim, posso estar vendo coisas aqui. É que ele fica mais próximo do gol, ele sai da linha lateral, ele não vai no corredor, ele está o tempo inteiro próximo da... Só que ele pode atuar perfeitamente com o mapa. Uma coisa importante, Zé, de falar do mapa de calor... Zé, que posso fazer uma... Isso também, esse mapa aí, ele está faltando para os jogadores brasileiros, que é a sede de gol, de fazer gol, de ficar ali, de ganhar o jogo, nunca se entregar, né? Observação sobre isso? Vou pensar no seu caso. Pensei, pode sim, Gui, diga. Não, só para completar, porque ontem, como o PSG jogou com o Barcola aberto na esquerda, com o Dembélé aberto na direita e o Mbappé mais centralizado, esse foi o esquema tático utilizado pelo Luiz Henrique. Em outros momentos foi diferente. Em outros momentos, por exemplo, o ataque foi formado só pelo Mbappé e pelo Dembélé. Ontem ele jogou num 4-3-3 com o Mbappé, de fato, mais centralizado. Em outros momentos, no próprio Paris Saint-Germain, o Mbappé já pediu para não jogar assim, principalmente quando o Neymar estava aqui. Tanto que quem acabou tendo que mudar de posição foi o Neymar, que passou a ser mais meia para que o Mbappé jogasse aberto pela esquerda, fazendo o que o Maestro Júnior falou, né? Fechando e concluindo muito bem, usando a velocidade dele. Mas, nessa temporada, o Luiz Henrique fez um trabalho com ele para convencê-lo a jogar dessa forma, para que o time rendesse mais. E, de fato, o time rendeu mais ontem, sobretudo, com esse trio de ataque formado pelo Barcola, Mbappé e o Dembélé. Eu acho que o clube que sonha com a ida dele tem na posição onde ele acha que joga melhor o Mbappé e o Vinícius Júnior. Onde é que ele jogaria? Tem o Rodrigo, que gosta de cair pela direita. Onde ele jogaria no Real? No centro do ataque. Eu ia falar do jogo de ontem o seguinte, a necessidade, né, por ser o primeiro jogo em casa, né? Quer dizer, ele tem que ganhar. Eu acho que é por isso que o Luiz Henrique usou esses três atacantes de velocidade para poder tentar e, como terminou, conseguindo essa vantagem. No jogo de volta, eu já acho difícil ele usar esses três homens, vamos dizer, como atacantes. Ele vai preencher um pouco mais o meio campo. E para onde vai o Mbappé? Eis a questão. Para onde vai o Mbappé? Manchester United ou o Real Madrid? E agora? Vamos ver o que vão falar os comentaristas e repórteres. Guilherme Pereira, para onde vai o centroavante? Leilão, leilão, leilão. O atacante francês. Olha, amigos, notícia que está sacudido o esporte francês nesta quinta-feira. Entre a minha entrada no Taon e essa entrada aqui no Seleção Sport TV, tudo mudou porque o Mbappé comunicou os dirigentes, sobretudo, claro, o presidente do Paris Saint-Germain, que vai deixar o Paris Saint-Germain no fim dessa temporada, no meio do ano, em julho, quando o contrato dele termina. Existia essa dúvida. O próprio presidente do Paris Saint-Germain já havia dito que o Mbappé ainda não havia comunicado qual era a sua decisão e que existia um acordo entre os dois de que essa decisão seria comunicada num primeiro momento para o próprio presidente do Paris Saint-Germain. e foi isso que aconteceu ontem mesmo, antes do jogo contra a Real Sociedade pela Liga dos Campeões da Europa. O Mbappé comunicou que não quer permanecer no clube nos próximos meses. Ele já pode negociar com outro clube, porque o contrato dele está com menos de seis meses para terminar. nos próximos meses, o clube e o Mbappé vão comunicar como vai ser essa saída e de que forma o Paris Saint-Germain vai poder se beneficiar financeiramente disso, já que não vai poder vender o Mbappé, como fez com o Neymar na última temporada. Praticamente é de graça, não vai poder vender o Mbappé. Não sei como funciona essa negociação dos clubes, mas vamos ver o que vai falar o repórter. Como o PSG vai ganhar dinheiro com a saída do Mbappé? Economizando em alguns pontos do contrato. Em termos de fidelidade que ele tinha no contrato, ele iria receber algumas premiações, ele vai abrir mão dessas premiações para que o dinheiro fique com o Paris Saint-Germain. É uma saída amigável, digamos assim, entre as duas partes. É claro que o valor de uma venda do Mbappé seria muito maior, mas o Paris Saint-Germain não vai conseguir isso. E o clube que vai receber o Mbappé não vai ter que pagar pelo melhor jogador do mundo. Eu estava até pensando... Olha só, que interessante. Vai ter o melhor jogador do mundo da atualidade, e não vai precisar pagar. Isso é muito estranho, esse futebol. Mas vamos ver o desenrolar. Um dos melhores jogadores do mundo, é claro. Eu estava até pensando nisso, assim, um pouco a trajetória do Messi também, né? Nas duas transferências que o Messi fez, saindo do Barcelona e saindo do Paris Saint-Germain, ele também não foi vendido. O contrato chegou ao fim, ele fechou um novo contrato com um outro clube. Vai ser assim agora com o Mbappé. O Mbappé chegou aqui em 2017, aos 18 anos, e é o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, com 246 gols. Ele fez uma promessa de que iria fazer de tudo para levar o clube nessa última temporada dele ao título da Liga dos Campeões da Europa. Um título muito difícil, mas que é o maior objetivo do Paris Saint-Germain. E aí, claro, fica a pergunta. Para onde vai Kylian Mbappé? Vale dizer, gente, essa notícia de hoje, confirmada, ela é sobre o comunicado que o Mbappé fez para o Paris Saint-Germain. Ainda não é sobre para onde o Mbappé decidiu ir. Claro, a negociação com o Real Madrid é disparada mais avançada. É o desejo do Mbappé. O Mbappé, o ídolo maior dele é o Cristiano Ronaldo, com a camisa do Real Madrid. Ele sempre sonhou e sempre deixou isso claro, que um dia queria jogar pelo Real Madrid. Num primeiro momento, a negociação não fluiu tão bem por questões salariais entre Real Madrid e Mbappé. Mas o Real Madrid está muito confiante de que vai dar certo e de que o Mbappé será jogador do Real Madrid na próxima temporada. A gente tem uma interferência. Bom, Vinícius Júnior, Mbappé... Agora, analisando aqui, em cinco anos, o cara marcou 246 gols pelo seu clube. É muito gol. O cara é uma máquina de fazer gols. Tem que respeitar. o Real Madrid vai ter um dos melhores times do mundo. Ou, se não, o melhor. Só jogadoras. O que eu acho legal, por exemplo, nesse final do Mbappé... A Laba, Militão, o PSG, é que, por parte dele também, vai existir um reconhecimento, como disse o Gui, nessa negociação, para que o clube tenha um benefício, né? Que poderia, única e exclusivamente, ele sair e não ter. Vai abrir mão de alguma coisa? Eu acho que pelo reconhecimento do que a instituição fez por ele desde 2017 até agora. Surgiu o Arsenal no noticiário ontem também, né? Como possibilidade para o Mbappé. E que ele, fã do Thien Rien Rie, jogador brilhante, né? A história do Arsenal poderia jogar lá também, mas tudo aponta para o Real Madrid, né? Um negócio com cara de Real Madrid. Vamos aguardar. O Real Madrid não quis, inclusive, pagar 100 milhões de euros no Harry Kane, que era um pedido do Carlo Antilotti, foi para o Bayern. Pode ser que ele não tenha querido pagar essa grana lá atrás, para o lugar do Benzema, porque estava aguardando trazer o jogador como o Mbappé. Olha, em 2018, muita gente começou a comparar o Mbappé e o Neymar. Agora é um assunto interessante. O Mbappé e o Neymar em 2018 teve polêmica. Muita gente não aceitava de comparar o Neymar com o Mbappé, achava que o Neymar era melhor. Hoje o Mbappé provou que é melhor. Infelizmente, o Neymar joga muito, mas o Mbappé joga muito. Pela Copa que fazia o Mbappé, uma Copa assombrosa para a idade que ele tinha, e eu lembro que muitos brasileiros se ofendiam com essa comparação. Lembro que o Pedrinho, hoje pedindo o Vasco, ficou louco comigo num programa que eu opinei que achava o Mbappé mais jogador que o Neymar. Esse assunto foi um tabu por um tempo aqui no Brasil. Que Mbappé! Até pela rivalidade que os dois construíram no PSG. Nos números, o Mbappé vai dando uma atropelada no Neymar. Nos números. Isso não define o jogador. O maior artilheiro da Liga dos Campeões da história é o Cristiano Ronaldo e em segundo é o Messi. Eu acho que só o Cristiano Ronaldo se acha mais jogador que o Messi hoje em dia. Mas o Mbappé é mais goleador que o Neymar com menos jogos, inclusive. O Neymar já disputou 81 partidas de Champions. O Mbappé, somando o Mônaco e o PSG, disputou 70. Marcou 44 gols contra 43 do Brasileiro. E a média do Mbappé em Champions é bem alta. 0,62. O Neymar também é alta. 0,53. E o Neymar deu mais assistências. Ele é o 16º hoje. O orgulhador. Está distante do Cristiano, que é o orgulhador. Cristiano tem 160, deixa eu pegar certinho o número. 140 gols. O Mbappé deve ter mais umas 10 Champions para jogar ainda. Mas são números impressionantes, cara. São números impressionantes. Já o Mbappé. Mas desde quando ele... Exato. Desde quando. Ele apareceu e já era impressionante. Os Neymar já são muito bons. E o Mbappé já deixa os do Neymar para trás. Essa discussão com o Neymar envolve também é um gosto, né? Ele tem a ver com controle de bola, com jeito de jogar. Talvez o Neymar seja até mais habilidoso que o Mbappé mesmo. Talvez não. Tenho certeza disso. Mais habilidoso, tenho certeza. Mas ele é mais goleador. Mas aí a gente começa a discutir quem é mais jogador de futebol. Aí outra coisa. E pra você é mais jogador de futebol? Eu acho o Mbappé mais jogador de futebol. Eu acho o Neymar mais jogador de bola. Qual a diferença de jogador de futebol e jogador de bola? Esses comentaristas querem sempre achar alguma coisa para debater. Mas jogador de bola e jogador de futebol é a mesma coisa. Mais jogador de futebol... Assim, se você bota os dois no auge não são mais o Neymar. Mas quantas vezes o Neymar esteve no auge recentemente? O Mbappé sempre esteve no auge. Pois é. Essa é a diferença entre os dois. O Mbappé... Nem que é chegado ainda o Mbappé. O Mbappé, a gente não tem precedente de uma contusão séria. Sim. O Mbappé teve contusões sérias. Muitas, né? Em competições importantes. O Mbappé não teve... São características... Verdade. São bem diferentes. Aí tem uma coisa. São bem diferentes. O Neymar foi protagonista quando foi campeão da... da... da Chattos. Sim. É, jogou com o Messi. Não conseguiu levar o prêmio de melhor do mundo porque os holofotes eram... Mas naquele ano ele... Jogou muito. Muito. Jogou muito. Jogou muito. Jogos decisivos mais que o Messi. Sobre o melhor do mundo é outra polêmica. O Zolofote sempre foi para o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Neymar chegou num momento meio complicado. É só Messi e Cristiano Ronaldo. Então, agora, dificilmente ele vai ser o melhor do mundo porque está com contusão, já está com... deve estar com 35 anos. Então, dificilmente o Neymar vai chegar ao melhor do mundo. Mas, é... Gostei da sua definição jogador de bola ou jogador de futebol. Por exemplo, o Djalminha acho que é um dos mais habilidosos da história. O Rivaldo é um jogador superior ao Djalminha. Embora o Djalminha talvez tenha mais habilidade que o Rivaldo. achei boa essa comparação porque eu acho que tem um paralelo aí. O Neymar voltou a treinar no clube dele. A gente... acho que não tem que contar com o Neymar, a gente pode rodar as imagens, debater o Neymar. está em Neymar com... está iniciando de novo, né? Depois da contusão e... Estar em seleção, esperar ele voltar a jogar. A gente está mostrando as imagens do Neymar voltando a trabalhar no clube dele. Se eu consigo fazer cinco jogos na Arábia Saudita, torcer para a recuperação do Neymar caminhar bem e que a gente possa voltar a debater o Neymar na comparação com grandes jogadores do futebol mundial. No momento, o Neymar está em recuperação na Arábia Saudita. O Gui, suas considerações finais aqui no programa, meu velho? É incrível a gente pensar que ele ia passar isso para vocês, Rizek. É incrível a gente pensar que a saída, justamente a saída do Neymar, foi uma saída que passou muito pelos problemas entre ele e o Mbappé, o Mbappé pedindo um clube, um time mais francês, fez valer a vontade dele e aí o Paris Saint-Germain então decidiu vender o Neymar. O Neymar tinha um contrato extenso com o Paris Saint-Germain e agora o Paris Saint-Germain vai ficar sem o Mbappé, não vai poder vender o Mbappé. Então, a leitura que se faz aqui na França é a de que faltou muita, de que faltou conhecimento, de que faltou capacidade para o Paris Saint-Germain conseguir gerir essas duas estrelas, sem contar o Messi, mas aí também, no caso do Messi, tem uma questão da torcida organizada do Paris Saint-Germain, que foi pedir a saída do Messi, enfim, aí era outra situação, mas o Mbappé, quando ele chegou do Mônaco, ele e o Neymar eram muito próximos e aí a relação foi se desgastando, o clube não conseguiu controlar os dois jogadores e agora vai terminar a próxima temporada, vai começar a próxima temporada sem os dois. O Neymar poderia estar aqui ainda, poderia estar jogando no Paris Saint-Germain, poderia estar jogando na Liga dos Campeões, não foi isso que o clube quis e o Neymar escolheu o caminho dele para conseguir outras coisas, porque aqui para o Neymar ficou insustentável e agora o Paris Saint-Germain não terá nenhum dos dois. Obrigado, Gui, grande abraço para você. É complicado, mas é isso aí. Então, vamos continuar com o mistério para onde vai Mbappé, Real Madrid ou Manchester United são os dois clubes mais cotados. Se ir para outro, aí a surpresa vai ser grande, mas acredito que vai ir para o Real Madrid. Espero que gostem do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Fui!